Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Naide Macedo, sejam todos muito bem-vindos. Eu vim aqui rapidinho porque ali faz tempo que eu espero aquela música cessar ali, mas não tem jeito. Então eu vim só mostrar essa flor de leopardo aqui bem rapidinho para vocês. Que lindo essa... muito chama orquídea do chão também, né? Aí bem do ladinho é essa lindeza aqui que ainda está se abrindo ainda. Tem várias dela ali, ó. Agora vindo aqui, é tempo de dar as árvores que estão em inbernação, né? E é muita folha no chão, então nós deixa cair, cair, cair. Ali tem uma redinha, as galinhas bem embaixo, não sei se dá para ver, dá para ver, né? Aí o que eu quero mostrar aqui do lado da mesa, tem esse bastão do imperador que nunca floriu. É essa planta aqui, ela nasceu, ela é nativa daqui. Mas olha, gente, que beleza a florzinha, olha que linda. Ah, os beija-flor amam essa plantinha. Ela é assim, nesse roso tão bonito, porque não está focando para vocês verem ela direito. Deixa eu tentar aqui assim. Olha, e essa cor por dentro, assim, ela fica só assim. E eu achei muito linda e eu deixei ela aqui no pezinho do pé de açaí. E ela é nativa, viu? Já falei, né? Ó, essa aqui ainda vai abrir. E eu vim só mostrar essa florzinha aqui para vocês, aqui. E essa lindezinha aqui, olha, toda cheia de florzinha, essa corzinha assim. Muito linda. Já essa, gente, olha. Vai abrir ainda, muitas florzinhas. Ainda está abrindo, né? É muito linda a diferença, né? A corzinha, essa é essa cor assim, ó. E essa é assim. Ah, que lindinha. E em tempos de chuva por aqui fica bem difícil, porque é uma chacra, né? E são muitas plantas e não tem como todo dia por aqui estar chovendo. Essa aqui, essa sem severia, é essa espada de São Jorge e coroa de Namaquisa. Olha só a largura dessa folha, não sei se está dando. Muito larga. Oh, que lindo! Essas manchinhas de verde bem clarinho com verde escuro. É muito linda, gente. E ela está se espalhando aí nesse vaso. Eu não sei se ele é bem furado, não sei se a raiz dela vazou para baixo, para o chão, né? Porque está aqui na chacra. E essa estapele aqui vai dar essa florzana grande, bem gigante, um balãozão. Quando abre, ela é uma flor bem gigante. Olha a minha mão e olha o tamanho do balão. Eu chamo ele balão, mas é o botão que ainda está fechado, né? Vai abrir com certeza amanhã. É muito grande a flor dessa planta. Olha só. Daqui da minha janela, olhando as vaquinhas que estão comendo ali. E o Réuro começou a latir. Eu acho que tem vaquinha lá embaixo. Por isso que o Réuro está latindo. Uma tarde muito linda. Um céu maravilhoso. E as vaquinhas pastando ali, olha. Olha só. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí